Aí tá em pé, aí tá em pé Os moleque bonitos E assim? Ela se dá me abençoar Chama o lugar da rádio pra fazer a... Levanta, levanta, junta a equipe aí, vai Vai soltar o pino Vai soltar o pino Vai soltar o pino Vai soltar o pino Vai pra fora, vai pra fora Vai, vai, vai Dá mais Deixa, não Não pegou um grão, não, entendeu? Aí, aí, aí Aí, aí Aí, aí Agora ele vai pra fora Agora vai Agora aí tem mais gente Tá mais difícil Dá mais de 90kg, bora Aí é grande Dava daí, lá vai Dava daí Dava aí Passa aqui, passa aqui, mano Deixa eu passar lá Agora vocês têm que saber Deu muita erro É um boi Esse aí é pequeno Então é maior que esse aí É mesmo? Aí tem Esse aí é um pino Tem uns aí Tamanho da moto Eu já vi ali Eu já dei de 10 anos ali É um bicho maior aí Tamanho da moto